E terminou a votação em Monte Carmelo. O candidato eleito foi Paulo Rocha do PSD. A eleição em Monte Carmelo foi tranquila, segundo a Justiça Eleitoral, com poucas ocorrências. O dia da votação foi muito tranquilo, nós não tivemos grandes problemas. Uma ou outra denúncia de alguma irregularidade foi prontamente investigada ou algum problema mesmo com o funcionamento de urna ou com a atitude de algum fiscal ou candidato. Tudo isso teve o pronto atendimento da Justiça Eleitoral. A Polícia Militar realizou a segurança na eleição e registrou ocorrências relacionadas ao material publicitário de alguns candidatos, como santinhos espalhados em locais próximos às zonas de votação. Em cada local de votação que foi constatada essa infração, foram fotografados os materiais que estavam jogados no chão, feita a ocorrência policial, a qual será encaminhada a Justiça Eleitoral para as devidas providências. O resultado oficial das eleições atrasou por causa do sistema. E quem acompanhou a apuração pelo aplicativo e o site do TSE teve que aguardar um pouco mais. A apuração vem caminhando normalmente, ela está um pouquinho lenta na totalização. Porque a gente recebe as mídias que estavam conectadas nas respectivas urnas e essa mídia transmite os dados por internet, através da internet, para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral. E lá em Brasília, eles totalizam e retornam para a gente a contagem. Nós já mandamos todas as informações de todas as urnas da zona eleitoral, da centésima, octagésima, primeira zona eleitoral. O TSE, por conta de uma sobrecarga de sistema, ele está demorando um pouco para dar o retorno para a gente. Mas está tudo dentro do previsto. Mas mesmo com essa lentidão do sistema, pela soma dos extratos das urnas, foi possível verificar o candidato eleito. Com a pequena diferença de percentual de votos, o candidato eleito a prefeito de Monte Carmelo nas eleições municipais de 2020 foi Paulo Rocha, com seu vice, Kleiber. Primeiro, nós queremos agradecer muito a toda a população de Monte Carmelo, por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui, eu, o Kleiber, a Neiva, minha esposa, a primeira dama. Foi uma campanha muito difícil, uma campanha pesada. Caminhamos por toda a cidade, mas fizemos uma campanha limpa, honesta, sem falar mal de adversário. Só apresentando as propostas para a gente colocar Monte Carmelo sempre em primeiro lugar. Quero só parabenizar a população, os candidatos e principalmente os servidores da justiça eleitoral por terem contribuído com o seu trabalho para que essa eleição acontecesse aqui na nossa cidade, em Dourado Quara, da melhor maneira, da maneira mais organizada e civilizada que nós poderíamos contar.